Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho esse trabalho, esse guideline publicado em 27 de maio de 2022, que é a ultrassonografia no trabalho de parto, um guia prático da Associação de Medicina Perinatal e da Fundação de Medicina Perinatal. Se você não me conhece, eu sou Glaucio Nascimento e sou um entusiasta da ultrassonografia intraparto, desde quando eu adquiri meu primeiro aparelho de ultrassonografia portátil, em 2010, eu tenho a expertise de colocar esse aparelho para me ajudar em diversos procedimentos da minha especialidade de ginecologia, obstetrícia, e também tenho a subespecialidade da medicina fetal, e isso tem me ajudado bastante nos partos, nas curetagens uterinas, aspirações manuais intrauterinas, nas cerclagens e até em outros procedimentos, incluindo a própria estereoscopia. Mas o assunto de hoje é sobre esse guideline de ultrassonografia intraparto. E eu vou compartilhar agora a tela para mostrar o artigo, na verdade o artigo original em inglês. Então você veja que foi publicado em 27 de maio, no volume 50, edição 8, do Jornal de Medicina Perinatal, e apenas para facilitar o entendimento, a leitura de quem está vendo aí, eu vou passar o artigo para a tradução em português. Então o artigo é um guia prático da Associação de Medicina Perinatal. E esse documento, do ponto de vista de introdução, de resumo, ele tem a missão da Associação Mundial de Medicina Perinatal, em colaboração com a Fundação de Medicina Perinatal, e o objetivo é reunir grupos e indivíduos de todo o mundo para padronização e implementação da avaliação ultrassonográfica na enfermaria de parto, e melhorar também o manejo clínico no trabalho de parto. A ultrassonografia no trabalho de parto pode ser realizada usando uma abordagem transabdominal ou transperineal, na verdade e ou transperineal, dependendo de quais parâmetros estão sendo avaliados. Durante a imagem transabdominal, anatomia fetal, a apresentação, o volume do líquido e a localização da placenta podem ser determinados. As imagens transparineais relatam as imagens da cabeça fetal, nas quais alguns cálculos podem ser necessários para determinar a evolução do trabalho de parto. Então, eu vou passar aqui algumas partes do trabalho e enfatizar principalmente em relação às imagens mesmo, e o que eu acho que realmente é interessante. Então, às vezes você acha, mas é muita tecnologia. Não, é tecnologia adequada, um aparelho portátil, que você tem até aparelhos que cabem na palma da mão, como também eu gosto muito e tenho um aparelho que é no formato de, como se fosse um notebook. Então, você vai precisar de uma fonte de energia do equipamento de ultrassom, do gel de ultrassom, luvas de procedimentos, se você quiser também fazer a ultrassonografia transvaginal, preservativo. Então, a primeira coisa é quais são os cortes, quais são as vias de acesso da ultrassonografia durante o trabalho de parto. Primeiro, você pode usar a sonda no transabdominal, na barriga da paciente, e você vai ver no plano transverso, com o transdutor na horizontal, digamos assim, e o transdutor no plano sagital, nós dizemos também como se tivesse um plano vertical. Como também nós podemos utilizar, com um, obviamente, preservativo, ou, na verdade, uma luva de procedimento, daquelas fininhas, a ultrassonografia transperineal, e aqui, no plano transverso, e no plano sagital, ou longitudinal, com o aparelho, na verdade, o transdutor, mais verticalizado. Então, como nós já falamos aqui, pode ser transabdominal e transperineal. E quais são os marcadores? O que é que você avalia aqui na ultrassonografia transabdominal? As estruturas da linha média, as órbitas, o cerebelo e a coluna. Com essa simples marcação, você já define, de certeza, a variedade de posição. Então, não só saber se é cefálico, mas que é cefálico, esquerdo, com dorso anterior, por exemplo, que é a variedade de posição melhor para o parto normal. E na ultrassonografia transperineal, algumas estruturas da linha média são importantes até para determinar. Alguns trabalhos mostram o assinfitismo. E outras estruturas da pelve, principalmente a sínfise pública, como também há uma estrutura importante, que é o próprio colo. Na verdade, a ultrassonografia intraparto, ela começa antes do parto, pela determinação de um adequado doplo, até porque você vai preferir, vai ser muito mais seguro você realizar assistência ao trabalho de parto em fetos, cuja dople fluxometria é completamente normal. E uma das primeiras coisas que é importante você saber, básico, mas ainda hoje acontece, principalmente nos serviços públicos, é, não se deve partejar uma paciente com uma placenta de inserção baixa. Então, aqui, classicamente, no ultrasson transabdominal, aqui a bexiga um pouquinho vazia, aqui a bexiga cheia, você vê a sérvice, o colo uterino, em uma placenta, ocupando todo o orifício, o borde inferior do colo, obstruindo o orifício cervical interno, é uma indicação absoluta de cesariana, e tem que ter a preocupação também com risco de hemorragia pós-parto, acretismo placentário, e até necessidade de esterectomia. Então, muito cuidado nas placentas de inserção baixa. Então, definir a placenta de inserção baixa. Um outro parâmetro que eles utilizam é o comprimento cervical, que é bem mais tranquilo, e o ângulo cervical posterior. O comprimento do colo, você consegue definir através da ultrassonografia transperineal, ou até, aqui é transperineal também, ou até pela ultrassonografia transvaginal. Então, até dá para comparar, normalmente o colo, ele vai dando uma reduzida, uma diminuída do tamanho próximo do trabalho de parto. Hoje, inclusive, eu realizei uma ultrassonografia de uma paciente que tem um colo de 4 cm, na ultrassonografia hemorfológica do segundo trimestre, e que está com 39 semanas e um colo de 2,5, já com alguns sinais de apagamento e dilatação, muito próximo de entrar em trabalho de parto. Um outro ponto importante, como já falamos aqui, é o ângulo cervical posterior, que é esse ângulo que vai, do orifício cervical interno até a borda posterior. E esse é um ângulo interessante, porque, classicamente, quando o ângulo é menor do que 120 graus, você vai ter um prolongamento no trabalho de parto. Então, quanto maior esse ângulo aqui, o trabalho de parto vai ser mais demorado. E quanto menor, à medida que isso aqui vai diminuindo, quanto maior, na verdade, esse ângulo, você vai ter que o trabalho de parto vai ser melhor. Porque, realmente, com o avançar da cabeça fetal, esse ângulo, ele realmente vai aumentando. E dá para ter noção da pelvimetria na ultrassonografia através da medida do ângulo do arco público, que é justamente essa imagem aqui. Você apoia próximo à sínfise pública e calcula essa abertura, esse ângulo. Na prática, tanto a avaliação do ângulo cervical posterior e desse ângulo da sínfise pública, ele é possível, mas, na prática, assim como você vai ter muitas variáveis e você precisa definir o que você considera mais interessante. Outro ponto interessante aqui é essa definição. Aqui, você pode definir a conjugata obstétrica, que é o ângulo que vai da sínfise pública até o promontório. E aí, você pode definir essa medida para ter uma noção da bacia, se a bacia é estreita, se a bacia é adequada, mas isso também é atitude e curiosidade na prática clínica, isso não é muito utilizado. pelo menos na minha prática clínica que realizou ultrassonografia intraparto. O assoalho pélvico, aqui também é algo bem interessante, inclusive tem trabalhos que mostram que a ultrassonografia 3D podem predizer a lesão no assoalho pélvico. E agora, vamos para a parte prática, né? Aqui sim, é fácil e muito importante. Não faz sentido em 2022 nós prestarmos assistência ao parto sem ter a certeza da variedade de posição. Então, de maneira prática, quando você coloca a ultrassonografia transabdominal, você define se o bebê está em posição occipito anterior, que nós chamamos occipito público. Cuidado, porque confunde com o occipito posterior, ou seja, com a porção posterior para trás, o occipício para trás, e aí o trabalho de parto é mais dificultoso. Considerando os três, os quatro pontos aqui, 12, 6, 3, 9 horas, e particularmente 2 e 4 horas, 8 e 10 horas, a posição occipito anterior, que é ideal para o nascimento, ela é considerada dessa maneira quando está entre 10 e 2 horas. Quando você tem uma posição entre 4 e 8 horas, a posição é o occipito posterior, ou o occipito sacro, e quando você tem uma posição entre 2 e 4 horas, é uma variedade de posição occipito transversa à esquerda, e por sua vez, quando você tem uma variedade de posição entre 8 e 10 horas, é uma posição occipito transversa direita. Então, na ultrassonografia, a interação é também direto saber a posição da coluna, então aqui é uma coluna anterior, muito melhor para o trabalho de pata, que é uma coluna posterior, que torna os movimentos de rotação do feto mais difíceis, ou pelo menos pode ser até mais fáceis desde que ele nasça, e nasça tranquilamente, se Deus quiser, com a posição occipito sacra. Outro ponto é que você também pode definir até o ângulo da coluna, então você define a partir do corte do abdômen, então você define que a coluna aqui nesse caso está às 9 horas do ponteiro do relógio, então ela está com uma posição que tende a ficar mais aí como transversa direita, e quando você tem por volta de 3 horas a coluna, então é uma tendência a ser occipito transverso esquerdo, então a avaliação da coluna ela ajuda bastante. Então mais uma vez de maneira prática aqui você define que a coluna vertebral ela é anterior, define também a linha média e o tálamo, isso aqui é uma variedade de posição occipito anterior, aqui pelas óbitas você vai definir que é um occipito sacra ou occipito posterior, e aqui pelas estruturas da linha média você também vai definir a ponta da flechinha aqui no tálamo sempre vai apontar para o posterior, então essa aqui é uma variedade de posição occipito transversa esquerda. Bom, e em relação a mais uma vez a definição é diferente entre esse ângulo na coluna anterior e até o bebê em posição occipito sacra, ou seja, occipito no posterior. Então definição da variedade de posição é muito importante. E agora a gente vai na progressão da assistência ao trabalho de parto contra a sonografia definir alguns pontos de descida da apresentação. eu gosto muito dessa figura vou até dar uma diminuída aqui para poder visualizar melhor. Essa figura ela compreende a progressão do trabalho de parto. Aqui você vai ter alguns marcadores que são digamos assim mais complicados de você chegar a avaliar. mas o que eu considero interessante é você considerar aqui o polocefálico e ter noção da direção da cabeça fetal. Isso é fundamental. Aqui já é uma direção da cabeça fetal ascendente porque no trabalho de parto o feto ele faz um movimento como se fosse um jota. Primeiro ele entra na cavidade pélvica e se aprofunda nessa cavidade pélvica no movimento em direção à posição mais inferior começando o início do jota depois ele vai para uma posição mais horizontal até que depois ele vai ter um movimento em ascendência em direção ascendente. Então ele vai realmente progredindo para cima e aí essa definição essa definição da direção da cabeça fetal ela é muito importante. E claro aí sim é muito utilizado o ângulo de progressão. Quanto maior o ângulo de progressão que é o ângulo que vai paralelo com a sínfise pública e a borda da apresentação quanto maior esse ângulo mais fácil será esse trabalho de parto. A distância cabeça-perinho ela também é muito utilizada então quanto menor essa distância mais fácil o trabalho de parto e isso aqui você coloca o transdutor na posição transversa através da ultrassonografia transperineal na fúrcula posterior e para isso para definição ideal esse colo precisa estar bem dilatado porque senão você não vai ter uma medida adequada a distância cabeça-perinho ela vai ser muito maior e não vai predizer esse trabalho de parto. Então a técnica aqui do ângulo de progressão aqui fora do trabalho de parto ainda você veja que o ângulo ele é pequeno e à medida que esse ângulo aumenta você vai ter a progressão do trabalho de parto como é esse caso aqui. Ângulo de progressão de 127 graus significa uma grande possibilidade do parto normal. Também dá para ver a bolsa cerosanguínea e aí dá para você ter noção também de cavalgamento dos ossos isso pode servir como parâmetro na assistência ao trabalho de parto. Rotação da cabeça fetal você também consegue ver pela ultrassonografia transperineal e também definir o ângulo da linha média ou seja qual o ângulo quanto ele vai ter que rodar para nascer então você também consegue ver essa mudança à medida que o bebê vai descendo ele vai ter que fazer essa angulação para nascer normalmente em occipito público. Você também consegue definir como que está a deflexão do bebê então nos bebês com a coluna anterior esse ângulo ele é interessante para não ter a variedade de posição de face o odimento então é interessante que você tenha esse ângulo occipito espinhal o ângulo que vai da coluna com o occipício e aqui mostra vários movimentos do bebê e o cálculo do ângulo de progressão nesse caso aqui quando o ângulo ele é menor você vai ter um risco maior na apresentação de face então muito cuidado com esse ângulo do mesmo jeito você também pode ter o ângulo queixo peito para saber a deflexão da cabeça fetal nas variedades de posição occipito saco você veja que você tem inúmeras possibilidades para poder entender o mecanismo de parto e aqui um bebê com a cabeça afletida e aqui uma cabeça defletida a chance do parto normal vai diminuir por conta dessa movimentação do bebê como também você vai ter olha essa hiperextensão nessa figura desse bebê então muito cuidado com essa avaliação do ângulo do ângulo queixo peito bom depois do parto você também pode confirmar que a ultra está vazio a placenta saiu toda não tem nenhum problema se você for inserir o DIU é bem interessante que seja inserido com ultrassonografia porque vai confirmar que o DIU está no lugar como também alguns casos de retenção placentária ou de restos placentários podem ser identificados também presença de coágulos entre a UTI a ultrassonografia também ajuda no puerpério aqui está mostrando uma retenção placentária e a liberação manual você pode também realizar alguém pode realizar ultrassonografia enquanto uma outra pessoa está tentando retirar a placenta e isso pode ajudar na visualização as imagens não são boas porque são casos de urgência com equipamentos antigos muitas vezes as salas de partos elas estão equipadas com os equipamentos de ultrassonografia que ninguém quer utilizar e aí acaba ficando na sala de partos para ajudar e ajuda bastante aqui é utilizando o balão de bacre e não sei se aqui é na retirada do balão acredito que sim no caso de tratamento na verdade aqui é a aplicação do balão de bacre aqui o balão entrando e chegando aqui até a cavidade para tratamento da hemorragia pós-parto aqui é a avaliação também de restos placentários na verdade de um hematoma pós-parto na ultrassonografia transabdominal aqui sim é uma retenção placentária né os restos placentários uma imagem pericogênica com fluxo ao Doppler que preocupa mais e até o diagnóstico de malformações artério-venosas podem ser utilizadas com a ultrassonografia com Doppler como também até a avaliação do assoalho pélvico mas aí é algo muito específico bom para terminar nós conversamos sobre um trabalho importante principalmente olhamos as imagens desse trabalho eu recomendo demais recomendo fortemente que os obstetras mais novos tenham a expertise de aprender ultrassonografia tanto para a realização do pré-natal integral do pré-natal com ultrassonografia como principalmente na sala de parto através da ultrassonografia intraparto isso tem me ajudado bastante em mais diversos passos e nós precisamos avançar também que aí são pontos do futuro né nós precisamos avançar também em relação ao Doppler intraparto e eu queria mostrar para vocês que tem um trabalho aqui bem interessante esse trabalho aqui justamente do professor da Lasta exatamente Andréa da Lasta que é a avaliação do Doppler para predizer o comprometimento do fetal durante o trabalho de parto então esse é um trabalho que ele mostra justamente vou mostrar só duas figurinhas do trabalho o que acontece no mecanismo da hipóxia as contrações uterinas podem reduzir o fluxo placentário em até mais de 50% levando a hipóxia fetal e aí o feto vai responder com os quimiorreceptores devido a redução do oxigênio fetal diminuindo o movimento fetal diminuindo o trabalho no miocárdio por isso que pode ter até a bradicardia fetal e também pelo mecanismo de centralização você vai ter uma perfusão maior do sistema nervoso central ocorrendo vasodilatação e uma vasoconstricção periférica é possível identificar a movimentação fetal através da ultrassinografia intraparto é possível também identificar esse mecanismo de centralização no Doppler durante o trabalho de parto principalmente nas contrações uterinas eu tive a expertise de realmente conseguir isso e acho que é uma grande evolução o Doppler tem uma obstetrícia intraparto é algo ainda que infelizmente ainda não é muito divulgado mas à medida que nós realizamos essa assistência nós vamos adquirindo a expertise ele coloca muito em relação às uterinas ele compara um fluxo normal da uterina antes das contrações e durante as contrações o índice por satelidade ele mais do que dobra na verdade ele triplica então 0.72 aqui 2.11 do mesmo jeito que é possível realizar o Doppler e não é tão difícil na assistência ao trabalho de parto o Doppler da umbilical a cerebral média é mais difícil por conta da descida da cabeça fetal mas não chega a ser tão difícil se você tiver a expertise de utilizar a partir da ultrassonografia transperineal em alguns casos sobretudo quando a cabeça está mais insinuada você pode também perceber o Doppler da cerebral média na via transperineal e aqui para mostrar para vocês nossa expertise aqui no site drglossus.com .br ultrassonografia intraparto eu escrevo algumas coisas tem um deadline que eu acho interessante que é o mais conhecido da ISUOG a diretriz clínica de ultrassonografia intraparto da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia Obstetrícia que fala do ângulo de progressão da distância cabeça perinho e mais diversas publicações que nós postamos nas nossas redes sociais então vale a pena estudar sobre ultrassonografia intraparto e para terminar esse livro aqui é muito importante foi o primeiro livro que eu adquiri digital para entendimento da ultrassonografia intraparto o livro é sim justamente só sobre esse assunto e para terminar eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês é um vídeo institucional da empresa de ultrassonografia mas que mostra que até os 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 aparelhos eles estão estão tendendo a ter softwares softwares para calcular o ângulo de progressão isso aqui é um uma propaganda do Volus da linha GE então o colo ele vai se apagando o bebê ele vai fazendo esse movimento de descida depois de subida e saída pela vagina através do transdutor transperineal você consegue identificar o ângulo de progressão que ele vai aumentando a medida em que a cabeça fetal ele vai ela vai se insinuando do mesmo jeito que ocorre os movimentos do feto e isso pode ser muito bem identificado como como existem esses movimentos que podem realmente ser avaliados pela ultrassonografia até o nascimento desse bebê então é isso esperam que tenham gostado aí dessa nossa apresentação lembrando foi um passo um passo rápido sobre um guideline da sociedade de associação de medicina perinatal e a fundação de medicina perinatal aqui a imagem que eu gosto muito nós levando um aparelho de ultrassonografia para assistência ao trabalho de parte de parte de uma paciente muito mais que especial que faz parte da nossa equipe é isso um abraço fique com Deus e até o próximo vídeo tchau